Vamos embora! Quando o patrão chegou, começaram a gritar Portal, pagodão, ponto médico Várias, várias mulheres 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 Dá pra ouvir o motor O outro lá passando na frente aqui Tudo bom A festa estava animada O dinheiro começou a tocar Quando o patrão chegou, começaram a gritar Portal, pagodão, ponto médico Várias, várias mulheres 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 Convidei a minha galera No bailão do rapzão Só tinha mulher gostosa e o uísque do bom A festa estava animada O dinheiro começou a tocar Quando o patrão chegou, começaram a gritar Várias, várias mulheres Várias, várias mulheres Várias, várias mulheres Várias, várias mulheres Eu convidei a minha galera Várias, várias mulheres Várias, várias mulheres Várias, várias mulheres Aquele abraço Obrigado, gente, amo vocês Obrigado pelo carinho, menina E aí, filha Faz um coraçãozinho Faz um coração Faz Esse negócio de coração é coisa de viado Faz um coração